E agora a gente vai fazer contato com o Pedro Ítalo, vamos trazer informações, porque a Secretaria de Infraestrutura aqui de Mossoró, né, publicou aí uma lista de selecionados para o programa Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida, né, pessoas que estão aí numa lista para receber imóveis, né, dentro do programa aí do governo federal. Mas existem algumas etapas nesse processo e agora essas pessoas estão sendo convocadas para deixar a documentação na Secretaria. Ítalo vai trazer para a gente os detalhes, o que essas pessoas têm que fazer. Bom dia, Pedro Ítalo. Bom dia, Juliana, bom dia para todos que nos acompanham. Exatamente, a Prefeitura vem fazendo essa convocação dessas pessoas que foram selecionadas, né, para receber o antigo Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela. Mas para que possa confirmar esse recebimento, as pessoas precisam comparecer à Secretaria de Infraestrutura daqui de Mossoró. Para quem não sabe, ela fica ali ao lado do ginásio Pedro C. Arline, né, então precisa comparecer lá, apresentar uma série de documentos, né, que vai de RG, CPF e tantos outros que tem lá toda a lista, também tem uma lista das pessoas que foram convocadas, muitas não compareceram, então a Prefeitura tinha dado um prazo inicial e estendeu esse prazo justamente por conta do não comparecimento dessas pessoas para comprovar e ter o direito de receber o seu imóvel. Então a Prefeitura está estendendo esse prazo mais uma vez para dar oportunidade a que essas pessoas compareçam à Secretaria de Infraestrutura, repetindo, que fica ali ao lado do ginásio Pedro C. Arline, então apresentar essa documentação e aí, aí sim, a Secretaria vai conferir toda essa documentação, se está tudo ok dentro do conforme do que o governo federal exige para que possa fazer a entrega desse imóvel a essas pessoas. Caso essas pessoas não compareçam, né, o final desse prazo que foi estendido, será feita uma nova convocação de outras pessoas, dando oportunidade a outras pessoas. Então, quem se inscreveu no programa, é importante ir até a Secretaria de Infraestrutura, conferir se não foi convocado, se foi convocado, sendo convocado a apresentar a sua documentação para que seja feita a entrega desse imóvel do programa Casa Verde e Amarela, Juliana.